Fala galera, Market Recap hoje, quarta-feira dia 26 de janeiro, já fazia um bom tempo que eu não fazia o Market Recap, hoje eu vim meio que fazer um catado desses últimos dias que eu fiquei sem fazer. Eu não faço Market Recap desde o dia 17, estou fazendo agora o Market Recap do fundo de investimento, então eu acho que a dinâmica é a mesma coisa, eu quero falar hoje coisas bem importantes, então se você está aqui, não sai, aproveita e já curte material caso você goste de day trade, se você está procurando material de mercado, se inscreve no canal, tem bastante coisa interessante caso você goste e acione o sininho para receber as notificações. É o seguinte, deixa eu primeiro já situar a galera que segue o canal, sobre o fundo e os resultados, acho que desde o dia 17, foi o último Market Recap que eu fiz, hoje nós já estamos no dia 26, fazem 10 dias, aqui estão os resultados, desde o dia 18 até o dia 26, tive alguns slides, pouco stop, 91% de acerto, região no fundo, bem devagar, e é isso daí. Eu quero falar justamente sobre isso, para ver que aqui a conta real está, para ficar claro, e vamos lá, então o fundo está indo bem legal aqui, cara, eu na verdade eu achava que era o profit que estava travando, mas quando eu ligo esse gravador aqui, ele começa a dar esses palmas, o profit está rodando legal, o fundo hoje bateu 7,2%, está bem legal, a rentabilidade deu uma, começou a ficar um pouquinho mais lenta agora, porque a ideia é rediar, as coisas não estão fáceis, é justamente um dos pontos que eu quero falar agora, mas 7% ao mês, eu já fiz uma pesquisa e é provavelmente um dos fundos com maior rentabilidade do mês de janeiro, já que a bolsa caiu bastante. É o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre dois pontos distintos, quero começar falando um pouquinho sobre rentabilidade, e aqui vai um pouco de dica de gestor mesmo, sobre as variáveis que eu penso que são importantes para quem está começando, para quem já tem bastante tempo de mercado, e como é que eu penso em rentabilizar um capital, seja um capital grande, pequeno ou médio, estou me baseando num capital aqui de torno de 50, 60k, que é o capital hoje desse fundo que está começando, mas a gente pode dividir isso por 10 de repente, sabe, e pensar num capital de 6 a 7k, que vai basicamente ter as mesmas proporções de gestão, que é onde eu quero chegar. Duas coisas são extremamente importantes quando você pensa em meta diária, e aqui eu quero falar, agora a gente teve anúncio de corte de aumento de juros do FED, quarta-feira era um dia que já estava, o mercado já estava respirando o FED já o dia inteiro, e eu operei muito, muito pouco, operei só o suficiente para deixar o nosso fundo verde hoje e pronto. E qual que é a ideia? Bom, rentabilidade costuma ser, as pessoas que entram para o Day Trade costumam falar entre 3 a 5%, às vezes eu vejo pessoas postarem 6%, 7% do capital, e veja bem, eu acho que para uma rentabilidade de um capital, se você tem basicamente 5 ou 6 mil reais, você tentar rentabilizar 3 a 5% num dia é muito, muito, muito arriscado. A chance de de repente você entrar numa, a chance de você entrar no que a gente chama de espiral de loss, e pegar uma semana ruim, e depois você não conseguir, e você perder de repente 15 a 20 ou 30% desse capital, e você não conseguir recuperar ele com a mesma mão, demorar mais tempo, porque você vai ter que diminuir a mão, e lembre-se, se você tem um capital de 100 mil e você perde 50 mil, ou 10 mil, ou 5 mil, perdeu 50% do capital, você vai ter que fazer 100% dele para chegar onde você estava. A matemática é sempre contra você. Então, é muito mais interessante você pensar numa rentabilidade muito menor, mesmo que isso faça você migrar para um ativo menos alavancado, como por exemplo o índice, que é o que eu faço, tá, eu como gestor, às vezes quando eu quero rediar o fundo, correr menos risco, eu não opero nem com um contrato no dólar, mesmo com capital de 70k, 65k, um contrato no dólar, não estando alavancado, já me coloca no limite de arriscar de repente 1% um dia, muito arriscado. Então, olha só o que eu estou falando, hein, de um fundo de investimento, operar com um contrato no dólar, dependendo do dia, eu já cruzo o meu limite de risco. E aí eu busco rediar no dólar, eu busco rediar no índice, eu quero dizer, eu gosto muito do dólar, mas aí eu analiso o dólar e tento buscar essa operação no índice. Meu ponto é o seguinte, de repente, seria muito mais interessante para você que está começando, dica de gestor, tá, pensar numa meta mensal, esquece meta diária, esquece meta semanal, para quem está começando eu acho uma cobrança muito forte, você buscar uma meta mensal e trimestral, tá, para um capital pequeno que gire em torno de 15%, 15%, 3 meses, se você fez 15%, cara, você está bem para caramba. Para você ter uma ideia, minha meta semestral é de 35%, o que me coloca, de repente, num caminho de fazer em 3 meses, trimestral, 15%, estou tranquilo, estou muito perto de bater o que eu quero bater. Então, cara, qual é a razão de, de repente, você estar apostando 6%, 7%, 10% num dia? Tá, bacana? Pensa no que eu estou falando. Outro ponto, não se, não se, se toma risco proporcionalmente igual todos os dias, não faz sentido, você só é tão bom quanto o mercado que você está. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, se vocês olharem, o relatório de performance, ele reflete a minha leitura de risco. O que isso quer dizer? Dá para ver que os maiores riscos estão no meio do mês, quando o mercado estava um pouco mais forte, estamos chegando aqui no final do mês, chegando perto da decisão de alta de juros, chegando perto de fechar o mês, tudo muito bom, eu vou diminuindo o risco. Não aumentando, não mantendo a mesma coisa, eu vou diminuindo o risco. Por quê? Eu estou me aproximando do final do mês, de entregar aos cotistas, entregar o resultado, ou seja, você, lembra, se você não se contrata como trader, você está perdendo tempo. Imagina que você vai entregar esse resultado para você. Olha para o seu resultado agora, o quão interessante, não sei então, de repente, você fechar o mês, se você está hoje com 6%, 7%, 10%, e colocar, estampar esse verde no mês de janeiro, que é o mais importante. Então, a ideia de gerir risco, como é que eu gosto de pensar em gestão de risco, é sempre pensando em três variáveis. Primeiro, você só é tão bom quanto o mercado que você está, então, como é que está o mercado que você está operando? A gente vai falar sobre setup, já já, e sobre as coisas que eu fiz no índice, mas como é que está o mercado? Segundo, como é que está a sua relação, ganho, perda, para o fechamento do mês? Você está muito bem? Já bateu meta? Está perto de bater meta? Perto de meta é meta, tá? Pensa bem isso, de repente, fechar o mês agora, é o melhor que você faz para entregar esse resultado aos seus cotistas, mesmo que os seus cotistas sejam você mesmo. Outro importante. E terceiro, claro, como é que você está regiando essa sua ideia? Você está diminuindo o risco ao chegar no final do mês? A sua meta diária está sendo repensada? As suas metas de fevereiro já estão de acordo agora com a mão que você está usando? Ou você está usando sempre as mesmas quantidades de lote em todo dia, estando ruim, estando bom, estando ótimo, estando mais ou menos? A gestão de risco é muito mais do que dois para um? É muito mais do que entrar em um suporte, colocar um alvo de FIBO e ficar esperando algo como você? É muito mais que isso. Pensa aí, então, em como é que você está estruturando para fechar esse mês de janeiro. Bacana? Hoje foi um dia muito, muito legal no índice. Foram, acho que, pelo menos sete ou oito operações, todas bem curtas. E aí eu quero falar de duas setups que eu gosto muito, que estão bastante atenção agora, que quando acontece no índice eu estou sempre dentro. A primeira setup, que é o que a gente chama de dip and rip. Dip and rip. Dip and rip. O que isso quer dizer? Isso quer dizer quando o mercado faz, quando ele amanhece num gap, ele amanhece num gap, num determinado ponto em que a gente acredita, o analisa ser comprador, ele faz um gap acima desse nível. Na sala hoje, no pre-market, o mercado fechou nas máximas, aqui era rompimento no diário, 111.200 era rompimento no diário, ele rompeu, fechou muito perto das máximas. Quem estava de olho aqui sabia que era um rompimento diário. Ele amanheceu acima. Cara, ah, vou vender porque é fechamento de gap. Ai, meu Deus do céu, cara. Como eu... Puts, como isso dói de eu ver. E aí o cara pega uma ideia, que é fechamento de gap, e coloca em cima de um contexto que está gritando. A bolsa está gritando, ela está super, super comprada. Ah, mas a correlação lá está caindo. Cara, esquece a correlação. Esquece, esquece. Opera o que você está vendo aqui. Você não sabe de onde é que... Qual é o plano do dinheiro inteligente. O que você sabe é o que está acontecendo agora. De repente, eles estão secando a bolsa lá e está entrando dinheiro aqui. Nossa, a bolsa é uma bolsa ligada a commodities, muito mais do que tech. Está saindo do tech, entrando em commodities. Esse ciclo vai para cima. Mô, esquece correlação. Então, o que que... E, cara, isso aqui é muito importante, tá? Você que está estudando para ser trader e está encantado com essa coisa de ficar olhando a correlação e o mercado lá fora. Quanto dinheiro você conseguiu ganhar assim já? Duvido que muito. O que realmente coloca dinheiro no seu bolso é você ser capaz de atuar de acordo com o que você está vendo aqui em tempo real. Por isso que eu falo bastante sobre a importância de leitura de fita mesmo para quem é grafista, tá? Eu sou grafista, mas a importância de você ler fluxo para você ter uma entrada boa no mercado é fundamental. Não levanta essa bandeira de ser um grafista só ou de ser um leitor de fluxo só. Cara, não seja incompleto. Esquece essa briga besta e aprende os dois. Aprende a ganhar dinheiro. Deep and Rip é a ideia dele vir aqui tocar na nossa região que é importante que é um suporte e romper máxima. Então ele faz um Deep e depois faz um Rip. Rip quer dizer cortar, romper. A gente estava pronto para operar na abertura justamente se ele fizesse isso. Um Gap se não existisse em Gap aqui era a cabeça do pivô no diário. Então se ele fizesse um Gap encostasse aqui e fizesse um Rip e voltasse a subir a gente ia comprar. A primeira compra do índice foi muito rápida. Lembra? Na manhã não tem tendência. O dólar está explodindo agora. Estou lendo o dólar aqui e está explodindo. Está tendo agora o discurso do Jeremy Powell. Mais um ponto importante, galera. Tem que ter disciplina. Fechou, fechou. Não é porque agora está explodindo que você vai sair correndo e vai entrar aqui. Atuar assim no mercado sempre dá merda. sem exceção. Sendo você um trader iniciante, seja um trader mediano ou seja um profissional de mercado gestor de fundo. Sempre dá merda. Então, primeira operação do dia Deep and Rip. A gente faz isso quando a gente tem esse cenário. Fechamento no diário perto das máximas. Ele amanhece numa continuação de movimento. Faz um Deep. Entrada de fita para você ter uma entrada boa aqui. Você tem que estar acostumado ali e ver o Times and Sales e entender quando entra fluxo porque não dá tempo de você esperar ele montar um pivô. Ele vai fazer o Rip. Então, entrou aqui e a fita começou a piscar. É momento. Compra e sai no rompimento da máxima. Primeiro, breakout nosso da sala. E depois eu atuei um pouco aqui nessa região para ver se ele rompe máxima. Coloquei o que dava para colocar no bolso já que ele falhou. e aí a última operação que foi essa aqui que foi fantástica que é um breakout de máxima. Com o aumento eu gosto muito disso. Deixa eu colocar aqui. Certo. Rompimento de VWAP e aí ele faz um micro pullback de um minuto. Aqui também rompimento importante de ver na fita como é que está. Entrada, aumento de posição na máxima saída no breakout. Literalmente eu só fiz isso. Literalmente nas falas a gente só operou a abertura hoje. Todo mundo com o dinheiro no bolso. E é isso. Vimos para operar a abertura. Hoje não era um dia legal. Era dia barulhento. O mercado vai ficar meio assim mesmo. Ninguém sabe muito o que vai acontecer. Está começando a correr agora mas Jerry Powell estava falando desde as quatro horas e ele só começou a correr agora. Então mantenha o plano. Mantenha a sua disciplina no lugar. Se você gostou do material deixa um like. Eu vou tentar fazer o Market Recap todos os dias. Lembrando que a gente falou sobre Deep and Rip foi a operação do dia hoje. Grava aí. Tem que ter um contexto diário forte. Tem que ter suporte forte. Não é bateu, comprou, não. Tem que ter esse contexto. Lembra? Fechou nas máximas. O mercado fechou perto das máximas. É um pivô no diário. Tocou. Continuação de movimento. A gente compra. Bacana? É isso aí. O link para entrar na sala ao vivo está na descrição. o link do fundo também na descrição. Um abraço, galera. E vejo vocês no game.